Como se chama Marcelo? Boa vez as suas de aqui ao flamedace Está quieto... Está quieto pá... O...Ricardo Tais-me estregar a intro? Ok vai, vai Daqui ao Flamedace e novamente temos o Sr. Go-Go Olá! Que está de Panda Teemo Eu odeio Teemo E temos o Cobra 10 que está de Jinx Pois E eu estou de Leona Support E depois temos dois randoms E depois temos dois randoms, exatamente Temos um Shaco Jungle e temos um Zed que vai mid E eles são primeiros E na equipa deles temos de Luxe Sanada Carey Lulu Support Um Rangarino na Jungle Luxe Não, a Luxe é que devia suporte Luxe mid Luxe mid Ah, o Luxe vai suporte What the fuck are you talking about? Estás a acusar? Já vi-me antes de Luxe suporte Eu sei, mas a Luxe vai mid A Lulu é que vai suporte Desculpa, eu já perdi vários ranks à pala de levar uma Luxe Support Mas não era eu que levava Eram os outros gajos que levavam o Luxe suporte E a gente acabava-o por levar na boca Ah, mas o Luxe suporte até é boa Tem que andar pouco Bem-vindo ao Sunner's Ring Rally para mim Lepuk Lepup? Lepup? Hã? O que? Já achei o que? Já também acho Já começa a devagar O sol sempre cresce Lepup? 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 O que eu estou fazendo? Lepup? Sim, o que é que cara estás pra ir a fazer? Lepup? 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 30 segundos para a Unions spawn Dança 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 Hum, vire-te lá pra mim Vire-te lá pra mim Vire-te lá pra cá Você está na tua cadeira fantástica Olha os gajos ! Aqui está! Fabrício tem uma cadera dentro da sua massa! Eu tenho! Não, o Shaq não precisa de ajuda, ele tem as marionetas. Ah, tem o Jack in the Box. Parece o KP face do Jack in the Box. Estava aqui alguém. Estava. Estava aqui alguém, entra no Abust para ver. Gijoniii. Ah, desce. Ah, desce. Ah, desce. There you go. Desculpa, Jinx. Ah, desce. Ah, desce. Desce, desce. Desce, desce. Não tens a Lulu, Diogo. Alguém tem aqui a Lulu. Ah, o Gogol é capaz de ter ou não? Ah, não tenho. É um interior de nós que eu não tenho. Atenção, olha que o Leon não é nenhum Brom. Não tenho um shield para te proteger. Eu sei. A única coisa que eu tenho é o gank. Quer dizer, tens um shield para espetar na cara deles. Sim, para lhes dar nas dentolas, mas não é para proteger o ADC. É tipo, stand behind Brom, não é? Sim. É que o stack dele é a coisa mais engraçada. Então o gajo é uma espécie de Russo. É um gajo. Freljord. 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 Mustache. Mustache. Mustache is power. There you go. First blood. First blood team. Nice team. Eu quando já o conheço costumo ir apanhar. Ah não. Ah não. Está aqui o Tigre. Tigre uniu. There you go. Qual tigre? Que dá um gatinho, pá. Que dá um gatinho. Que dá um gatinho. Que dá um gatinho. Fugiu agora de ti como gente grande. Um gente grande? Gente grande foi gatinho. Que dá um gatinho, pá. Um gatinho, gatinho. Não. Terminhal a seguir. Ok vou ser mais agressivo agora. Atenção Rodrigo. Ah palhaço. Ainda lhe acentai pelo menos. Gajo do desce meu. Como que é possivel? Já usaste o pot? Eu? Sim. O meu pot de vida não. Atenção. Atenção. Atenção Chaco vem para aqui. Já vamos ser puxados. Estamos em gates no Lulo Chaco. Tipo assim. Minas. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se não fosse as minhas minas não matávamos o Lucian? E aí? 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 Barreira! Aliás, eu fiz a melhor barreira de sempre! A barreira ficou atrás de mim! Boa bem, cá a farmar que eu vou fazer back! Não, deixa estar! Eu vou... Vou manter-me aqui por mais uns tempos! Até acabarmos esta wave e eu vou fazer back! Já tens quanto dinheiro Rodrigo? 1060! 1060! 1060! 1060! Eu consigo clarei de barreira de... Então, a base, a base, a base! Vamos fazer back! Olha a Lulu, olha a Lulu! Nup, nup! Aquelas genas do Chacma! Piu piu! Piu piu! Olha, se quiseres mantente-te aí! Se quiseres mantente-te aí! Mas toma cuidado! Quando chegares, vou base! É para eles não puxarem, mas era bem! Eu vou proteger-te você! Você está morto! Oh Deus! Eu amo a Timo! Eu amo a Timo! Eu amo a Timo! Eu amo a Timo! Eu quero proteger-te! Esta semana estou faggot de jogar contra a Lulu! Luz Ya Estou e eu Também ando onde há muito ali a Lulu Eu agora posso levar grande a pouco deles mas para mim não me importa Vou a base agora Estás a nível 5 que há Vai 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 base agora que eu fico aqui Ah eu criei a base quando tivesse o BF Sort Falta uns 200 de gold 200 de gold? Ah então ficavas aqui meu Não mas assim comprei a cena para o Critical Chance Compro Doran's Blade Outra Ha! O que que está a acontecer? Nada Estás a dar rape no Yaz Já está a dizer É bem é bem É que eu achar que está a dar bem Lead level 6 Os mais formos do Panda Team são bem diferentes Já São casas de Smurfs Não sabias? Não Já Eu tenho a sua família de Smurfs E depois bolho as casas Engage Eu estou colocando Estás o que eu including Sim Deixe a vinegar Não deixe-me ir. Não deixe-me ir. Não deixe-me ir. Oh meu Deus, eu sou um dos. Não deixe-me ir. 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 Eu tenho um doce. Cuidado. Estás a levar muito dano. Tens que esperar pelo meu nível 6. Tens que esperar pelo meu nível 6. Só farmar aquele. E fui só aceitar com a W nela. Muito bem, muito bem. Isto é ulti. Não faz mal. Manda ulti a tua, meu. Depois mandou. Era só para enfraquecer um bocado. A mim enchei-me a gank do jungle deles. Queres que eu ponha um ward neste aqui de cima? Deixa eu estar, eu meto, eu meto, eu meto. Deixa eu estar os wardes para mim. O sol sempre acima. Sim, exato. Chaco também vem ter conosco. Portanto melhor ainda. Vai equilibrar assim as contas? Eu gosto quando se equilibra as contas. Eu vou proteger-te. Pô, estou a conseguir formar. Porque o Lucian está a formar mais que eu. É uma coisa que eu ainda tenho que ganhar muito bem. Que item é que o Lucian está a fazer? Eu não parecia quando... O que é que ele está a fazer? Vamos lá ver. Lucian deve estar a tentar fazer tipo... Blade of the Ruined King. Provavelmente. Não sei se é boa escolha se não. Mas ele tem duas coisas para damage. Tu tens o que? Tu... Estou a ver se aqui. Ah! Estás a fazer critical? Porquê compraste duas Doran's Blade? Que é para eu ter um pedaço mais de live estilo. Espera aí, espera aí. Deixa os puxar, deixa os puxar, deixa os puxar. Deixa os puxar que o Chaco vem aqui no bot. E assim que ele vier... Damos-lhe porrada. Damos-lhe porrada. Damos-lhe porrada. RIP! Ahahahahahah! Ah! There we go! Dish! 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 Ah por favor! Não me diz tanto dano! There we go! Bem... Bora, 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 bora! Ei, caraças! Ainda lhe aceitaste. Como é que ele tem ulti? Não, não, não. Não, não. Eu vou morrer! Eu! Morrei! Como é que ele apareceu ali? Certo, você fez desce. Pô, mas aquele teve grande alcance, aquele desce. Teste de ver o Lux! Eu sou uma fã Não, Chaco, não Não, meu deus, Chaco fidanz Não, não tá fidanz Não, não tá fidanz E viva o dan E viva o dan Dan desgraçado Aquele Zed matou na boa, meu Cacares dá-lhe um auto-play Aí é se tu tivesse o teu... Tu tens que... Tu tens que também saber te mexer um bocado com a Jinx E tens que ir tipo ali atacando Não podes ficar parado no mesmo sítio Porque o gajo tem um... O gajo tem um... Tem um 10 1, 2, 3, 4 Eu vou lá guardar O que você está fazendo? Faz um bocado de bait Faz um bocado de bait Isso, vai Vai O que você está tentando fazer, mano? O que é isso? O que é isso? Feito da Teemo Isso vai funcionar Isso, 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 isso Isso, 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 isso Ainda preciso melhorar o W mais uma vez Uma vez ou outra Cuidado... Deixa-os puxar um bocado Eia, como é que os gajos sabem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não te foques no suporte Foca-te no ADC É importante que o ADC esteja quase a sorve Eu vou te proteger Espera, deixa-os puxar Deixa-os puxar Deixa-os puxar uma beca Bora Tem uma bocas Desenegar Desenegar O que é isso? Não me perdemos assim muita vida E agora vamos ganhar Olha a Shakuurrengar Achas? Aquele gaj está muito a morte Oh Apoca agora E aí Rally-me Ele é melhor do... O gajo matou um clone, matou-se a si próprio. É praticamente a mesma coisa. Bora. Esquece, 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 esquece. Esquece lá isso. Ah, aquele Lucha não está a fazer dano nenhum não. Ele agora foi burro. Esquece, 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 esquece. O gajo já fugiu, o gajo já fugiu. Tinha tudo em cooldown, meu. Tinha tudo em cooldown, meu. Esquece, olha eu vou base. Eu vou base, eu vou base. Ah, o chaco tá aqui. Então tá bem, mas não pode fazer muito. Ah, não sei matar o Lucian talvez. Primeira luz se aproxima. Ah, pelo menos tenta-lhes fazer recuar. Pera, olha tem o ulti. Eu também tenho o meu. A Lulu está mesmo boa para morrer. Ah, deixa os meninos puxarem. Cuidado com o Rengar. E a Phonix. Afasta-te, 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 afasta-te. Não! Não! Corre! O gajo vai-me matar, o gajo vai-me matar. Foi a Lulu. Foi a Lulu e não o Rengar. Foi, sim. Lulu não o Rengar. Ai meu. Eu ainda podia ter mandado o ulti só que não vi a vida dele. Fonix, meu. Isto está mal aqui o bot. Toma cuidado. Toma cuidado aí. Nice! Eu também, minha. Olha, manda umas contras tracadas no Rengar. Isso. Se o gajo se fizer, se o gajo de entrar aí, tenta dar style. Isso mesmo. Manda o teu W. Outplay. 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 Espera, sai daí, sai daí, sai daí, Rodrigo. Sai daí, sai daí. Não, não. Já fizeste bom jogo. Faz back. Faz back. Ok. Ah, mas esta no Rengar, ele não estava à espera que eu usasse o Lulu. Não, mas fizeste bem. É, é isso que se faz. Faz style. Tipo, nem que seja... Se tu tiveres um snare, mandas um snare. Se tu tiveres um... Já, eu mandei ele ficar preso lá. Mandaste-lhe as minas. Mandaste-lhe as minas. Fizeste bem. Já, depois tipo, eu vou dando o Thorat. Eu estive a ver que... Ahm... Quanto mais... Que por cada pancada, o Thorat tira-te ainda mais vida. Team Fed for the win. Eu vou ficar parada na minha cara. Fudeu-se. Já viste, meu. Tu nem sequer... Tu nem sequer tens hipótese... Tu nem sequer das hipótese de gankar, meu. Já viste. Tens ir bailar mushrooms. Agora é tipo fazeres o gacho pisá-los todos. Exato. Não é nada. Ai, eu tava aqui a levar porrada sem me dar conta. Não é na ball. Foi muita. Porrada. Não é na porrada. Ai ai. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, é que voltei à toa. Quem acha que esta anda a mandar ulti muito à toa? Eu não sou muito entendido. Não. Não. Mas... Espero. Tenho o blue buff também, portanto não faz mal. Eia, como carasso. Aquele gacho flashou. Flashou? Já, flashou. Flashou bem mal. Burrou-se todo? Viu o que foi? Não é. Não é não. Não é não. Não é não. Só quando atingir um champion. Manda W. Manda W. Tenta acertar no Lucian. Hum... Não sei onde é que ele está. Mas tu de qualquer maneira tens... O Rengar... O Rengar... O Rengar de ti pateja bem. Não sabe agankar. Não, aquele Rengar não sabe jogar. Coisa que é impossível. Mas o brilhante diz o mesmo. E ele fica com o cair. E ele fica com o cair. Aquele gacho faz sua flash... Não é flash. É Dash. Sai daí, sai daí, sai daí. E as minhas. E ele fica assim com oates. E ele está morto uma ova. E ele fica assim... O Lucian está... e o meu blue buff acabou-se Ok O mid está seguro pelo menos 1,2,3,4 HUT 2,3,4 HUT Ele diz HUT Engage Minas, minas por favor Acertei-lhe ainda Sacanagem Bem, bem Jinx É só alguém dar engage no Lucian que o meu ult está... Espera aí Oh, excelente, 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 excelente Mata-o Isso A bazooka foi até o cagasse Mata aqui, mata aqui o turret Acertei-lhe-lhe com o turret Eles vão... eles vão dar surrender daqui a pouco A gente pode estar hoje Coitinha os dois meninos Ah vamos fazer back Religg Bora Fazemos back Mata olha, vai ajudar o Shacku blue Vai ajudar o Shacku blue Esquece-lhe-me, no meu bebê Serrengue, a aparecer Ok, tem que fazer salve da mountain Vou fazer Sunfire... Eu não quero que ele venha de renda Morreu com o blue buff Eu não quero que ele venha de renda Não sei meu Ele gastava o low meu Oh meu deus do meu demo E assim eu passei de nível e tenho o blue buff deles Ok enemies are missing portanto isto O Yes trocou com o Lux Ai pera ai pera ai pera ai pera ai É mas o Lux está lá no bloco ainda não Ah é o Lux está lá no bloco ainda não Vem a camara em mim Vem a camara em mim Vem a camara em mim Vamos ver o Greedy Go Go Bora mata mata double kill Double kill para ti Olha queres ver o Greedy Go Go? Globo Oro... Oro mijas Eu fiz isso! Eu fiz isso! Deixe-me assinar tudo!